Olá, terça-feira, 11 de junho, a estação está começando. Hoje nós vamos falar sobre o espetáculo Terra Sem Mapa, que estará a partir de sexta-feira na Zona Cultural. Também temos uma reportagem sobre o Museu Visconde de São Leopoldo, que ficou com parte de seu acervo embaixo da água por vários dias. Já a música aqui no estúdio fica por conta do Érico Moura. E nós já começamos o estação de hoje falando do espetáculo Terra Sem Mapa, que estará na Zona Cultural até o final deste mês, com sessões de sexta a domingo. Quem está aqui para falar com a gente sobre essa montagem é o Sérgio Lulkin. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao estação mais uma vez, um prazer te receber. Obrigado, boa tarde. Agradecemos a sua oportunidade de fazer a divulgação do nosso espetáculo. A gente volta para celebrar um ano de carreira. Terra Sem Mapa faz sextas e sábados às oito e domingo às seis da tarde, que é um diferencial que a gente modificou. Agora vem em época mais fria e domingo, final de tarde, é um bom programa para nos assistir. Com certeza. O pessoal já acompanha essa agenda cultural um pouquinho mais cedo, para já ir se preparando com as energias para segunda-feira, então é bom. Já investe o dia e termina com um espetáculo teatral. Com certeza. Conta um pouquinho para a gente sobre a trajetória de Terra Sem Mapa. É um casal que protagoniza, a gente está em cena junto com a Mirna Spritzer, uma querida, excelente atriz aqui na nossa cena. Saudando a Mirna, deve estar assistindo. Mirna Spritzer e eu resolvemos trabalhar no final do 22. A partir do 22 começamos a trabalhar, no final do ano a gente pensou, bom, acho que está se tornando um espetáculo, que nome ele vai ter, procuramos o nome, conseguimos a doação desse título, Terra Sem Mapa, é um livro de um uruguaio, o Anher Rama, que também serviu para um texto para a nossa criação. O herdeiro cedeu os direitos, então vamos investir nesse trabalho. Estreamos em junho de 2023 e Terra Sem Mapa fala um pouco de um sonho de liberdade, um desejo de liberdade, pessoas que têm que sair dos seus lugares habituais em busca de oportunidades ou por dificuldades que elas estão vivendo ou porque elas são premidas a sair de uma emergência, como a gente está vivendo agora. Mas é que momento que a gente pode fazer também essa conexão, não precisa ser uma viagem de um território para outro, de uma nação para outra, basta ser um território local para sabe-se lá aonde, ainda locais provisórios, muitas pessoas sem saber qual vai ser sua próxima morada. Sem saber, sem saber justamente onde é que eles vão chegar, muitas vezes, não é sair do seu próprio lugar, mas é ter que buscar uma nova possibilidade de vida, melhores qualidades para o seu futuro ou para os seus descendentes, que também é uma questão que está muito premente hoje. E você falasse um ponto interessante, muitas vezes você não sai do seu local, mas você abandona temporariamente e o que você guarda é um pouco de memória, um objeto, um elemento que você guarda e a partir dessa memória você reconstrói uma história. E isso é um dos movimentos que a gente fez no espetáculo, trabalhar com memória para recriar histórias que não são as próprias, mas falam de muita gente. Com certeza, até o que você comentaste agora, a gente vai ter a oportunidade daqui a pouco no programa de mostrar uma matéria e a gente tem feito isso com vários espaços, várias instituições, a gente vai focar justamente um museu ali de São Leopoldo, o Esconde de São Leopoldo, que também traz toda essa bagagem, a história de um povo, o povo alemão, que chegou aqui há 200 anos, está comemorando 200 anos de sua imigração, que também foi fortemente afetada. Então, para ver como essas questões têm interlocução e como a reflexão que a peça vai provocar, ela é abrangente também. Sim, o espetáculo se atualiza a cada dia que sai uma notícia sobre pessoas que migram ou pessoas que entram num bote à procura de um porto seguro, ou então colocam seus filhos e enviam para um local onde eles acham que vai ter uma possibilidade de futuro. E pensando também na situação que nós estamos vivendo, nessa temporada a gente vai fazer a arrecadação em prol dos artistas da cena, coletivos, e no último dia nós vamos doar a renda para a Cozinha Solidária da Zenha. Nós vamos ter também, estou fazendo um pouco de marketing aqui, porque essa renda vai beneficiar várias pessoas que estão precisando nesse momento. Um marketing solidário, né? A gente é sempre bem-vindo. Super homem aqui, essa arte aqui, que é do Leandro Selister, que é a identidade visual do espetáculo, ela vai estar em canecas e em bolsas, que nós vamos vender para arrecadar fundos, para doar para as pessoas que estão trabalhando na área cênica e perderam seus locais de trabalho, e muitas vezes as suas casas também. Com certeza, é uma mobilização importante, né? Essa sensibilidade da cena, que também foi atingida, a cena cultural, mas que também sabe que tem outras instâncias, outras comunidades que também estão muito desassistidas, né? Nesse período. Vai ter alguma atração diferente nesses dias? Tem um bate-papo, alguma conversa? O que é que nós temos aí pela frente? No dia 22, que é o sábado da próxima semana, nós teremos uma conversa após o espetáculo, justamente sobre memórias. Não é assim que se constrói uma história? E a convidada é Guacira Loro, uma colega da universidade, grande amiga, fã dos nossos espetáculos. A Guacira vai estar conosco após o espetáculo. E lembrando que, na zona cultural, tem um bar que abre uma hora antes dos espetáculos. E a bilheteria também. Então, o bar fica aberto após o espetáculo. A gente pode consumir e bater um papo sobre essa visão que se tem do que é resgatar a memória ou reinventar e criar uma nova história. Que bacana. Mais uma vez, uma alegria te receber aqui, Sérgio Lulkin, que integra o elenco de Terra Sem Mapa, de sexta a sábados, sempre às 20 horas, ao longo desse mês de junho, e no domingo, em horário um pouco mais antecipado, a partir das 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Ali na zona cultural que fica no centro de Porto Alegre, na Alberto Bins, número 900. ingressos, como é que o pessoal pode adquirir? Os ingressos são pela plataforma Simpla e uma hora antes do espetáculo tem ingressos na bilheteria, na zona cultural. Está ótimo. Então, obrigada, Sérgio. Agradeço a vocês. Uma excelente temporada para vocês agora, já com experiência de um ano, um segundo de Terra Sem Mapa e que ainda possamos conversar mais sobre essa montagem que está sempre em dia, sempre contemporânea e trazendo reflexões importantes. Se atualizando. Voltaremos. Voltaremos. Que bom. A gente aguarda. E nós vamos agora para a primeira participação musical do programa com o Érico Moura. No segundo bloco, nós conversamos com ele sobre uma ação de ajuda a alguns espaços culturais aqui de Porto Alegre atingidos pela enchente. Agora a gente vai de música, daqui a pouco a gente conversa mais. Ainda continua precisando de dois, de dois para um abraço, de dois para conversar, Ainda continua precisando de dois, de dois para brigar, de dois para as pazes, continua precisando de dois para brindar, para conectar, pelo menos dois. Ainda continua precisando de dois. Ainda continua precisando de dois, de dois para um abraço, de dois para transar, continua precisando de dois, para conversar, de dois para amar, de dois para amar. De dois para transar, continua precisando de dois, de dois para conversar, de dois para amar, de pelo menos dois. Porém continua precisando de dois, porém continua precisando de dois, de dois para brigar, de dois para brigar, de dois para brindar, e para conectar, pelo menos dois. Porém continua precisando de dois, de dois para brigar, 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 de dois para De dois para brigar, de dois para as pazes, continua precisando de dois para conectar, e continua precisando de dois, de pelo menos dois. Bacana, Érico Moura, daqui a pouco tem mais, ele vai falar sobre uma ação que precisa de dois e muitos mais, uma ação coletiva em prol das vítimas da enchente. E com tantas vidas perdidas e prejuízos materiais que ainda estão sendo calculados em São Leopoldo, o museu tenta de novo preservar a memória. A parte do acervo, enorme acervo que temos aí da imigração alemã do Brasil, ficou completamente debaixo da água, e agora o Museu Visconde de São Leopoldo, que é mantido por doações de empresas e também da comunidade, trabalha para abrir as portas na comemoração do bicentenário da chegada dos primeiros alemães aqui ao país. A recuperação é minuciosa. Peça por peça, cada rolo de fio de costura, tudo é com detalhe. Então eu uso sempre dois baldes, um com água limpa e um pouco de detergente, passo bem, 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 um pano ali, aí eu passo ela dentro de um balde com água bem limpa. E ainda não fica pronto. Depois da secagem, a ferrugem e o mofo aparecem. Olha essa forma de madeira dos primeiros sapateiros, as teclas do harmônio. São muitas limpezas, e não só com o que esteve dentro d'água. As que molharam é óbvio que tem mofo quando vai secando, mas as que estavam fora d'água pegaram direto aquela umidade, e isso mofo. A mesma peça tem três, quatro processos de limpeza. Sim, com certeza. A dona Ingrid sobe onde a água não chegou para mostrar a peça mais antiga do museu Visconde de São Leopoldo, que tem o maior acervo no Brasil dos 200 anos da imigração alemã, que serão completados agora em julho. A enorme bíblia em alemão gótico foi salva no último minuto do museu aberto, antes da cheia. Na verdade, eu não sei o que te dizer. Eu desci para o andar de baixo, eu olhei para tudo o que tinha lá, e daí me chamou a atenção. Diz assim, olha, a bíblia, a bíblia é papel, o objeto mais antigo do museu, de 1765, e um objeto que a gente tem todo um significado para nós aqui no museu. Foi a que me deu, não, essa eu vou levar para cima. Mas naquele momento não tinha água no centro. Não, não, ninguém imaginava que chegaria aqui. O mesmo Rio dos Sinos que trouxe os imigrantes tomou o centro da cidade e o museu, que vai completar 65 anos, e só tinha fotos da enchente histórica. Essas fotos aqui são da enchente de 1941, e era normal porque não tinha o DIC ainda. E a enchente de 2024 chegou nessa altura? Ah, sim, chegou nessa altura, chegou na altura das fotos. Chegou e ficou. Durante dez dias o primeiro andar esteve alagado. Quando deu para entrar, os voluntários retiraram algumas peças. Há duas semanas a água secou para a limpeza pesada. Tinha uma camada de uns três centímetros de barro, então bem escorregadio, horrível de tirar. A gente teve que tirar com lava-jato, rodo, pá em alguns casos. O trabalho também de levantar as coisas. Muita coisa saiu flutuando, os objetos inteiros, como foi o caso do piano. O piano foi a principal perda. E olha que atravessou o oceano de navio até aqui, e não era peça de museu, mas um instrumento vivo. Um piano de 120 anos, um piano Schickmeier, parado sempre no fundo dessa sala para apresentações, tantos concertos. Ele subiu quando a água subiu, quando a água baixou ele caiu lá e se desmontou totalmente. Esse não tem mais concerto. A gente quer manter ele de alguma forma. Historicamente, o museu tem que marcar algumas peças, né? Porque ele era de muito, muito carinho de todos nós. É aqui que os descendentes dos primeiros 39 alemães que chegaram ao Brasil, na região de São Leopoldo, trazem os seus filhos e os seus netos para conhecer como viviam os seus antepassados. Porque esse é um museu que conta sobre o trabalho, sobre a devoção, sobre a escola, mas principalmente sobre como era a vida das famílias em suas casas. Uma panela ou louças que serviram pratos típicos consumidos até hoje, utensílios de cuidados pessoais, os brinquedos de uma época, objetos que contam histórias. A Sinara é voluntária há sete anos e também teve perdas na enchente. A minha família é de arroio do meio e lá as nossas lembranças foram enterradas na lama. Isso é muito triste. Por isso, ao salvar os pinos de bolão, um jogo que ela aprendeu com seus avós, a importância da memória. A minha casa tinha as coisas da nossa infância, nós não conseguimos preservar. E o acervo deste museu é, sei lá, 90%, 99%, composto por doações. São memórias de pessoas de todas as origens. A gente é guardião de memórias. Pois São Leopoldo e o Brasil não vão deixar para comemorar 201 anos da imigração alemã. Vai ser nesse ano, agora em julho, com o museu reaberto. Quando vieram os primeiros 39 imigrantes, não foi fácil para eles. Então, por que vai ser fácil agora para nós? Talvez a gente consiga oficialmente reabrir o museu para visitação no dia 25 de julho, no dia do bicentenário. É verdade, nunca foi fácil, né? E a gente fica na torcida aí pela recuperação rápida e breve para a inauguração e comemoração desses 200 anos dessa importante comunidade aqui no Estado e no país também. Agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho com mais música, um instante só. Dois para as pazes, continua precisando de dois para brindar, para conectar. Bebo uma cerveja com o diabo Danço na beirada do abismo Salto sem paraquedas Dou um pulo nas trevas Beijo a mão do chifrudo E confesso rola sadismo A vaidade é o meu pecado predileto Mas tenho uma quedinha pela gula Não nego uma trepada Mesmo sendo mentira A ira é um tosco disfarce A inveja me dá preguiça Já que eu vou No inferno Tudo que eu quero é que ele me deva Já que eu vou No inferno Roubo a carniça da hiena Furo a pupila do avestruz Lá com a boca do sapo Como o crânio de Judas Louvo tetas e bundas E atiro pedra na cruz Já que eu vou Pro inferno Tudo que eu quero é que ele me deva Já que eu vou Pro inferno Frito esterco Vendo por torresmo Queimo, mato, banco, meretrício Condendo o filho sensato Perdoa o rato sacana Rezo só com bacanas E meus vícios Pingo no crédito Já que eu vou Pro inferno Tudo que eu quero é que ele me deva Já que eu vou Pro inferno Tudo que eu quero é que ele me deva Um favor Mas tudo que eu quero é que ele me deva Um favor Olha só, que bacana Chegou a hora do nosso papo musical A gente conversa hoje com o Érico Moura Ele está rifando um violão Para ajudar o pessoal do Estúdio Tambor e Arte E também dos bares Guernica e Gravador Pub Que tiveram muitos prejuízos aí com enchente Érico, seja muito bem-vindo Prazer te receber aqui na estação hoje Muito obrigado Paula, é um prazer todo meu De ter esse espaço aberto Para poder divulgar uma ação Uma entre milhares de ações solidárias necessárias Nesse momento É muito importante Esse abraço coletivo Que a gente dá na arte, na cultura Nas pessoas atingidas também É fundamental Durante o mês de maio Eu fiquei mais atuando Na minha outra profissão Que é de médico Eu trabalhei em alguns abrigos E estou fazendo atendimento solidário online Para as pessoas vítimas lá Mais na região dos vales E daí eu achei que agora em junho Tinha chegado a hora de também Atuar mais, né? Ajudando diretamente as pessoas Do setor da música E aí eu escolhi quatro amigos, né? Dois que são do Estúdio Tambor e Arte Que é o Lucas Kinoshita Já tocou batera comigo E com um monte de gente Professor de música, né? E do Cláudio Scholes Que é um técnico de som Eu acho maravilhoso Normalmente quando eu faço som em teatro Eu chamo ele para fazer A técnica Então metade da renda Da IFA Vai para o Estúdio Tambor e Arte Para eles Que perderam tudo Ali no No bairro Harmonia Em Canoas E daí escolhi Outros dois locais Da cena Que eu acho que são Muito importantes para a cena Que é o gravador pub No quarto distrito Que é tocado pelo Gabi Que é um cara que está aí Acho que há uns cinco, seis anos já, né? Muito mais de mil shows E trazendo às vezes artistas Do resto do Brasil E sempre aberto para música autoral E privilegia a música autoral Eu tenho um disco ao vivo Que eu gravei lá Aquele espaço, né? Foi completamente devastador, né? Foi devastado Todas as imagens são impactantes E ontem eu vi que o Gabi Decidiu trocar Eles vão mudar a sede, né? Decidiu trocar de lugar E o outro lugar É o Guernica Ali na Travessa dos Venezianos Que acho que é a terceira vez Que é a Laga Em menos de um ano Então a Bruna É uma querida Assim também Está sempre aberta É um lugar bem democrático A gente pode Com contribuição espontânea Para assistir um show E ela passa essa contribuição Para os músicos Tem mais um cachê Que ela oferece E ali a agenda É sempre cheia, assim, né? No verão É show direto É movimentadíssimo É um lugar ótimo de tocar É, adoro tocar ali Então eu, enfim Resolvi ajudar essas pessoas Que eu tenho um carinho E acho que são importantes Para a cena, né? Com certeza Conta um pouquinho A história desse violão, Érico Para a gente Bom, esse é um violão Entre os violões que eu tenho É um violão que costuma Estar comigo no meu dia a dia, né? Eu deixo ele no meu consultório Então ele está lá, né? Todo tempo que eu estou lá Ele está lá Para a eventualidade De eu poder estudar Compor Ensaiar Então é um violão Que eu levo para viagens também É um violão crafter Modelo folk Como se fala em português Que é uma caixa maior Assim, corda de aço E eu fiz algumas melhorias Eu botei essa parte aqui Que se chama nut Ou pestana De osso O rastilho Que é essa parte aqui Também de osso Eu deixo o som mais nítido E os pinos Que são O que prendem O que prende as cordas Ali no cavalete Que é aquela estrutura De madeira mais escura Eu botei de madeira Que dizem que melhora O tempo que o som Se mantém soando O sustento E ele está assim Ele afina super bem O que eu acho Essencial Para os instrumentos E ele está ótimo Assim, em um ótimo estado Eu mandei botar Uma captação elétrica Também Então para poder tocar Com o gado Então é isso E que bacana Porque é um objeto Um instrumento Que tem muita bagagem Afetiva Porque ele estava Te acompanha Está diariamente Te acompanhando No teu espaço de trabalho Da tua outra Atuação profissional É, quando eu falei Para a minha filha E agora você faz esse carinho Para a comunidade cultural Também É, é uma forma De dar um abraço Vamos dizer assim Quando eu falei Para a minha filha Que eu ia Que eu ia fazer isso Ela disse Ah não Eu falei Ah, mas é para ajudar As pessoas Ah, então tá A gente se apega mesmo Claro E por uma causa maior Aí não há quem Ache empecilho Com certeza Por mais afeto E mais difícil Que seja Se desfazer De um instrumento Que a gente tem Vínculo Com certeza Isso é potencializado Esse amor Vai ser propagado Com certeza Para esses espaços Que sempre apoiaram A arte Que agora vão Poder contar Com essa ajuda Vamos lembrar Como é que o pessoal Pode fazer de casa Para contribuir A aderir A rifa Quais são os meios Bom, eu me comprometi Também me doar O meu tempo Para divulgação Então No meu Instagram Que é ericomoura.cantautor Que está aqui na tela Tu entra ali E tem No meu feed Também nos stories Eu estou colocando Todo dia Tem um link Na minha bio No Instagram Tem um link Nos stories Todo dia tem Mais de um story Com o link Então tu clica no link Ele te joga para um site Que se chama Rifa personalizada E vai direto Para a página Onde é a rifa Daí tu pode escolher ali Um número Dois Quantos Quem puder ajudar E seleciona os números E vai direto Ele gera Uma outra página De pagamento Que vai direto Para o meu Pix Que é o meu telefone celular Então é bem simples Eu acho que Com pouco tempo De ações Eu já participei De outras rifas E eu achei fácil Então por isso que eu Optei por usar Esse site O que facilita Bastante Porque as pessoas Também conseguem Fazer com agilidade De onde estiverem Com acesso A um celular Ou computador Já dá para viabilizar Então são 20 reais Por número E até o dia 20 Então faltam aí Nove dias Para encerramento Do processo E mais informações Já estava ali na tela A gente reforça No perfil do Ericko Moura Ali no Instagram Arroba Ericko Moura Ponto Canta Autor Ericko mais uma vez Muito obrigada Parabéns aí Pela iniciativa E sucesso Poxa muito obrigado Eu de novo agradeço O espaço Paula E agradecer sempre A TVE Por acolher Muitas ações E enfim Muitas obras É a nossa forma É a nossa forma também De abraçar A cultura aqui Do Rio Grande do Sul Mais uma vez Obrigada Ericko A gente ainda vai te ouvir Mais um pouquinho Por hora eu me despeço Do Estação Desta terça-feira Não esquece Dez da noite Tem a nossa reapresentação Também programas disponíveis No nosso YouTube Tchau, tchau A gente volta amanhã Tchau 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 A gota d'água Rebola na testa Resvala no peito E atravessa A gota d'água Rebola na testa Resvala no peito E atravessa E atravessa E atravessa Sobe, desce Enxuga, esguixe Espelha e pinça Estoura, grita Cora, atinge Jorra e xinga A gota d'água Rebola na testa Resvala no peito E atravessa E atravessa A gota d'água Rebola na testa Resvala no peito E atravessa E atravessa E atravessa A gota d'água A gota d'água Turvou a visão É choro, saliva Riacho na mão A gota d'água Rebola na testa Como se sabe